Vamos ver se agora eu não esqueço, é 4, 6, 3, 9. Não é 5, não? Não, isso aí é a senha aleatória que vai ter que perder, é aleatória mesmo. É mais fácil fazer o puzzle mesmo que é tirar fotinho. Eu esqueci de comparar, né? O meu PB na EMU, no EMU, no Vanilla. Ah, Spark, fazer o quê? Burro, né? Você é palhaço, hein, Tudor. Ah, brigado. Oh, tô brigando, tô brigando, tô brigando, tô brigando. Caí, a criação é capturada. Quer dizer, morto. Capturar, bicho, é a puta que te pariu. Coisa que só o... Só o retardado passou pra fazer. Foi um segundo mais rápido que no APB. E a RTA foi a mesma coisa. E o GT foi mais rápido, aparentemente. Ah, beleza, bicho. Apeno vai ser uma desgraça nessa gameplay mesmo. Mano, pior que eu não vi o tempo em GT antes de terminar o run. Não sei se tava certinho. Musica com, vai. E aí Ah, na, vai se fuder, bichado, eu ia te acertar com o crítico, velho. Banguei ali, velho, um segundo. Ele não vai voltar, gente. Que? Ah, você não vai voltar, Luciano. Como assim eu não vou voltar, Dudu? Você não vai voltar, Luciano. Elogios para o Dudu? Vai tomar no cu, Dudu. Que isso, gente. Não pedem elogios, não, por favor. O cara só me xinga, velho. Lembra do Nicolas, Luciano? Lembro. É no diabo, velho. Pior que eu não posso falar isso, deixa pra ela, tá em live. Só teve um momento que o Nicolas se apoiou comigo, tá? E foi uma parada muito idiota. Só que eu não posso falar isso em live, acho que dá merda. Espero que, né? Pô, velho. É isso. Vai. Tem cara que não sou? Já se tá descobrindo os sons agora. Quando vai começar a tocar a Letter? A Letter? Uma das melhores músicas do Silent Hill 3. Ela toca quando? Eu não sei. Eu tô perguntando, é quanto que ela vai tocar? Você que manja mais de Silent Hill 3 do que eu? Aí vai lá o cara falar que não sabe qual que é essa música, a Letter. Talvez eu não saiba de nome. É... 7068. Você sabia que eu escuto aquela música que ela tem um significado muito bom? Qual é o significado dela? Ela é uma música que fala sobre uma carta que ela fez pra ela mesmo daqui 10 anos depois. Onde ela se pergunta se ela continua sendo feliz. E cara, é uma música que, assim, é interessante que o refrão mesmo fala. E mesmo se ela tiver problemas, alguma coisa assim na vida, eu tentar superar eles, tá ligado? E não ficar triste. Continuem sendo feliz, tá ligado? E é engraçado, eu fico ouvindo essa música no meio do serviço pensando. Porra, é meio que mais ou menos isso aí que eu tô passando, tá ligado? Momentos infelizes que eu tô tentando meio que superar. Eu ainda lembro quando o Heitor tava enchendo o saco de a gente completar os mapas na ordem que ele queria só pra poder fazer historinha, tá ligado? Geral, eu não queria jogar, velho. Tão razão, né, Luciano? Você não tá ligado? O que tá acontecendo? Não. O que está acontecendo? Acho que só olhando. É na live? É na live. Infelizmente, eu não posso olhar agora. Acabou também. Matei o bicho. Joguendo aí, Fabiano? Porque deu um bug, alguma coisa. Como é que tá me respondendo? Tá me ouvindo aí, Fabiano? Não, não tô te ouvindo. Mas como é que tá me respondendo? Ah, é. Ah, é. Matei o bicho chato. Pô, minhas habilidades de Monster Hunter melhoraram, velho. Tô feliz. Não são as melhores, mas melhoraram. E qual seria o momento que você ia fazer isso com o Bruno? Se no caso você fosse fazer, você pensou? Freedom Night pra voltar. Voltei a vontade até que eu comprei. Mas pô, um Freedom Night. Logo, mais bugado. Ele pegou esse fremínio. Eu acho que ninguém tinha resgatado esse. Esse aí resgataram bastante. Uhul. 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 Esse aí não tem som não. Eu devia marcar, né? Esse aqui tem som. Eu devia marcar. Que é isso aí? Isso aí? Isso aí? Dio! 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 Tem cabelozinho? Sabe aqui? Ah, que coisinha mais de roupa Bizarro Que que é bizarro velho Bizarro Sinistro Bizarro Yeah Direito Sinistro Gostou Mano Enfrentar um Chikrex Um Gory Magalo Um Espinas Não, isso não é Espinas não Basta Luzinho Magna Malos Puta que pariu É tudo junto? Não, provavelmente serão Dois primeiros O Tigrex e o Astalus Depois vem o Magna Malos e depois o Gory Magala E pelo que eu entendi É por tempo Então se eu demorar demais Talvez venha tudo de uma só vez Camelis e Gory Magala Chato pra danar Chato pra danar O maluco está em 2000 Confirmado Dois base kills Nossa velho, mas só tem missão filha da puta Só missão que eu vou depender do kill e do flame pra me ajudar Eu posso até tentar jogar sozinho Mas é chato pra caralho Tem uma kill que eu tenho que enfrentar um Malzeno e um Magala caótico velho É Ai, é muito fofa Oxi Apertei pra abrir a porta ali velho Me assaltarão Ah, você não fez isso né velho Entraram na minha casa e calvaram meu gato Tá, um espinas flammejante Não sou de violeta nunca Um lagarkura e luzeta Só pelo nome não Dois espinas não O lagarkura eu posso até tentar Mas o golden hunt O golden hunt em um raio Por que você tá com eco agora que Ué, eu tô com eco? Alô, alô, alô Ou será que é por causa do meu fone aí Pode Pode até ser hein, talvez Talvez seja por causa do meu fone, mas sei lá O jogo eu tô ouvindo a mesma coisa que eu sempre ouvi Mas na cauta o pessoal meio estranho Obrigado pelo pan aí velho Quis ver Esse pan aí é o som da Brigadeirada Da F410 Só pra constar É 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 Boa V.A. Boa V.A. Basicamente. Por mais que eu ainda falo. Eu acho que a dinâmica dos personagens da parte 3 mil é melhor que a parte 6. Porque na parte 6 é meio que aquele sentimento, né? Tipo assim, os caras não se conhecem muito bem ao longo do tempo. Por mais que eles criam um sentimento, dá pra ver que eles ainda são meio que meh. Bom dia. Boa V.A. S.O.R.S. Obrigado. Como você está, chefe? Vamos terminar o C. Magos. Yoga. E de pouco a pouco eu também fui vendo que o Putsch realmente é um personagem que chega a dar medo. E ai, Kassol? O jeito que ele ia acabar agindo. Não é um personagem que ia passar a ser assustador, mas o poder que ele tem é muito absurdo. A questão é, Luciano, eu tenho uma pergunta importante, eu sei que manja mais assim, o put seria então mais poderoso que o Dio? Sim ou claro? Então é isso, então beleza. Então o put com o ultimo stand dele seria mais poderoso, então é isso. Cê tá me tirando, obrigado. Ouço voz e você tá em Kauluga, correto. Tô em Kaul com o Dodô. Eu? Ah, toda vez que pergunto é porque eu não quero que eu fico na Kaul. Tá bom Luciano, eu vou embora. Não gosto nenhum. Vai tomar no cu Dodô, vai tomar no cu Dodô. Mano, vamo se fuder que pediu dois elogios. Foram duas pessoas diferentes, inclusive. Vamo, vamo se fuder. Eu xingo os caras que pediram elogios, não o cara que me deu elogios. Pô, os caras que pediram, pô, só realizam esse beijo aí. Vamo, vamo se fuder, tá? Eu dou forjador de realidade. Bruh. Forjador de realidade? Cê forjou alguma realidade aí? Tá, cara. Mano, vocês, você Luciano, você, o Flame, o Killer, o TendClub, são tudo fruto da minha cabeça, vocês são de esquizofrenia. Você tá fazendo uma live com um monte de gente aí que nem existe, é tudo fruto da minha cabeça, tá ligado? Lucianjo tem ciúmes de você. Cara, que é a primeira vez Lucianjo que eu leio, tá? É a primeira vez que eu leio meu nome assim. Não, Luke, Luke 16, Sebastião Banharas. Ah, velho. O que? Chamou você de zero viewers. Ué, mano. Eu? Eu zero viewers? Ou é, tu? Não, falou que você me chamou de zero viewers. Ah, tá. Mas tá, é mesmo. É. Tanto que, para pra pensar, o Flame, ele é grande, certo Luciano? O Flame, ele é grande e representa a minha viadagem. Ou seja, ele é um grande gay. Beleza, velho. Essa analogia aí, meus parabéns aí. Essa é a analogia do Flame, tá ligado? Por isso que ele é grande. Ele representa a minha homossexualidade. Beleza. Eu fico imaginando grandes roteiristas vendo isso falando cinema. Absoluto cinema, né? Bem... Isso é infelizante. Que conversa é essa? Soras pergunta. Ah, é... Soras entenda. O nosso grupo do Discord é um amontoado de esquizofrênicos. Dentro da cabeça de um esquizofrênico. E esse esquizofrênico sou eu. Hum, coisinha fofa essa melzinha. Olha a esquizofrênia batendo aqui. Não, eu tô dando carinho no meu cachorro que é de verdade. Ah, o cachorro é de verdade. Ou será que não? Mel, isso é de verdade? Ela falou que ela é. A sala disso então tá desido, né? Quer dizer... O que são? Não, só eu não. Por que eu quero. Pode pegar todos os novos que estão. Ai, vou embora de qualquer mal. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu fico em umaной pessoa. Não, não. É uma única coisa. É uma única coisa que eu fico. Eu fico em um dosados que eu fico aqui. Nudo, você sabe imitar o gemido do Straits-X, entendeu? Não. Por que uma pergunta tão específica? Pô, a senhora se perguntou inclusive. Não, eu não sei imitar isso. Você não vai fazer isso, né? Obrigado. Porque não são tantas que tem que acabar, são até que pouquinhos. Não faria não, só isso, cara. Mas você faria um com a sua de reto se seu parceiro pedisse? A pergunta foi pra mim ou foi pra tu? Pelovi sim. Sim o quê? Foi pra você, porra, eu respondi a tua pergunta. Não, eu perguntei se era pra mim ou pra tu, mas você falou sim. Pra você. Você não escutou depois não? Não. Lógico, né? Luciano, você está gritando com uma criança, tá? Saiba disso. Em frente a todo mundo aí da sua live. Mas você não falou que eu sou esquizofrenia, eu sou parte da sua esquizofrenia animal? Por isso mesmo, você esquizofrenia que é adulto e está gritando com uma criança. Uma criança esquizofrenica. Como que o povo da Cal vai reagir a isso, hein? Vendo um marmanjo gritando com uma criança. Doido de pedra, né? Muito feliz? Não, eu não faria pós-play. Deve estar perguntando se muito feliz. Dá pra ver que eu sou muito amado, né, velho? Com sobriedade e indiferença que um vidro doido tem que ter. Ué, criança é pai, infelizmente. Olha, vocês... vocês... vocês não querem tudo tomar no meio do cu não, vai? Na boa. Caraca, agora que eu vi, eu tô usando os iniciais, eu nem comprei os mais fortes, velho. Vai tomar no cu, Dada. Ah, não. Vamos fuder, velho. Vai tomar no cu, Dada. Oh, oh, na boa. Eu... 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 eu posso... fazer um anúncio aqui? O cheddar, o esse é o filho da p... Não, eu quero... ó. Vai tomar no cu, Dada. Eu quero chamar todo mundo aqui do grupo. Eu quero chamar todo mundo do grupo, é foda. Todo mundo que tá vendo essa live. Eu quero chamar todo mundo que tá vendo essa live. Vai tomar no cu, Dada. Vão se fuder, vocês vão sair na mão comigo aqui, tá? Eu quero ver quem vai ter culhões de sair na mão comigo aqui. Vai tomar no cu, Dada. Vai tomar no cu dador Vai tomar no cu dador Vão tomar no cu Não tenho paz nesse caralho Vai tomar no cu Aí me quebra Kess, calma aí Que que ele mandou agora Pera aí eu vou ter que contar velho Alguém conta aí velho Aí me fala Quantas vezes eu tenho que falar Tomar no cu Os caras que é engraçado ficar mandando Um amigo tomar no cu Ó o Nevis falou que aceita ser o primeiro Aí velho Vão salve então Salve então, to esperando Tomar no cu vai Tá na mão pra que sona hein menino Pra brincar de ator Vai tomar no cu Não 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 Chegou a ler quem foi que mandou esse? Sim eu li eu li Acho que eu não to colaborando comigo mesmo Vai tomar no cu Calma aí eu tava contando Cast velho Deu dez vezes O chat subiu O chat subiu Cara acho que é engraçado ficar mandando isso aqui ó Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Mano mano Vai tomar no cu dodo, 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 vai tomar no cu dodo. Alguém me faz questão de clippar por favor? Põe um cooldown nisso, ao menos. Velho, eu... Mano, aí depois a live cai, aí ele vai falar que é fuiu, ele vai falar que fuiu, tá vendo? Então o que que se faz? Eu acho que ele fez um script sininho pra mandar esse raidinho seu Ele fez mesmo, nem fazendo, velho Eu fiz um jogo de ferro lá, no meu Ao mesmo tempo que aqui Sério? Eu só digo uma coisa Caralho Todos vocês, tá? O maluco fez um script Errei a linha O cara fez um script só pra poder mandar eu tomar no cu, velho Olha gente, eu sei que vocês me odeiam Mas podemos concordar aqui O Luciano poderia pelo menos encontrar outro elogio Do que o Sol vai tomar no cu, vocês não acham? Não acha que fica meio repetitivo demais? Parece até que o Luciano parece Fifa Todo ano lança só que a mesma merda Só que não é cara Falou que tá fraco de elogio Foda, né? Tipo, em vez de você vai tomar no cu, Dodo Pode ser só um tomar no seu cu, Dodo Já é uma diferença, tá ligado? Beleza Tem que ser mais criativo, o cara é carioca Oxe, velho É, então faz sentido, ele tem que roubar a ideia pra ele poder, né? Vamos ver alguma variedade Sai, bufango Vai tomar no cu Subi, velho Oxe Alguém fez clipe disso? Só pra saber Que vai tomar no teu cu Ou que mandou tomar no cu com o joinha? Beleza O cara me xingou de graça basicamente Foi literalmente de graça O cara nem gastou fonte O cara nem gastou fonte Oxe Vai tomar no cu, Dodo Porra, até eu me xinguei Parabéns aí, velho Vai a variedade aí, mudou a voz X, né? A culpa é do Luke Vai tomar no cu, Dodo Vai fazer speed desse jogo também? Talvez, velho O tempo tá na tela aí, é só o tempo da... Vocês tão fazendo... Eu me xingar, vamo se fuder, tá? Eu virei um alvo de entretenimento seu, Luciano O que tu ganhar com esse vídeo eu quero metade Ou seja, nada Meus parabéns aí Tá, combina com tu Eu não vou ler dessa vez, foda-se Não pode Fende, 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 fende vocês eu tô jogando Em vez de ficar dando uma de trollzinho E ficar provocando xingamentos contra a minha pessoa Que não fez nada de errado além de desistir Eu estou jogando meu Monster Hunter, tranquilo Não estraga a minha experiência Vai tomar no cu, Dodo Sabe o que eu parei pra começar, Luciano? Hã? Lembra que ele tava jogando stop-stop, velho? Hã? Era só desgraça que acontecia É, lembra Eu ainda lembro que teve um momento Eu lembro que foi o Heitor Que no G Alguém colocou gelo Aí a gente ficou falando que gelo não era a cor E deu uma treta desgraçada, velho Ah, mas pra ganhar a ponta ali Todo mundo faz o que pode e o que não pode, velho Então, eu acho Eu acho que foi o Heitor que colocou que gelo era a cor E você falou que não era E Geral também tava concordando que não era Aí o Heitor ficou puto falando que Ah, Geral ia aceitar se não fosse o seu, Luciano Aí começou a dar uma briga desgraçada Geral ia aceitar se não fosse eu falando que não é É, o Heitor tava falando isso aí Se eu não estiver enganado, eu acho que foi o Heitor mesmo Tô perguntando direto da fonte, né? Oi? Tô perguntando direto na fonte, né? Ah, o Heitor vai falar que não lembro Ou ele vai falar que nunca disse isso Então, não vai adiantar muito O Heitor é basicamente a fonte Comic Sans A fonte Comic Sans, dele O fato é que eu paro e vou pensar É, no Undertale Os nomes dos esqueletos É basicamente duas fontes super odiadas Impressionante Isso porque eu não sabia que a fonte do Avatar era a fonte de Papyrus Sabe o que é foda, Luciano? Hum? O cara resgatou o Metatron E eu pensei que era pra... Era elogio e eu me xinguei Ah, velho Meus parabéns aí É o que acontece quando você tá enfrentando um bicho de 5 metros Enquanto tá tendo que lexate Não seja por isso Aí lá vamos nós Vai tomar no cu, Dodô, vai tomar no cu Não, pera aí, eu vou ser mais inteligente Vai tomar no cu, Dodô 50 vezes, pronto Nossa, velho O maluco fez o script, né, velho Caralho Caralho Tu dá que é bom Esses filhos da puta não querem, né Dormir cedo pra igreja Esses povos não querem, né Pagar um boleto Ninguém querem, né Assumir filho de outra mulher também ninguém querem Mas mandar eu tomar no cu Geral querem, né O cara consegue criar um script que consegue fazer a live cair de tanto que vai tomar no cu, Dodô Tipo, o chat buga e destrói tudo Por que você só imagina a desgraça? Porque é ela que molda, tá ligado? Vamos pensar bem nisso E por que desgraça que eu tô tendo que ver Cada puta mandou o que? Mais de 50 vai tomar no cu de uma só vez com um script, velho Tá bom, vocês acham isso engraçado, velho? Vocês estão xingando uma criança, tá? Aham, tá bom Beite fraco, gente Eu sou só uma criança Nada disso existe Ele tem um ponto, né Porque vocês são tudo esquizofrenia, né Ou seja, você estaria me auto me xingando? Sim Às vezes é engraçado A questão é Eu tenho uma dúvida muito importante Hum Quantos pontos cada um tem aí no chat do Luciano? Vamos ver quem bate o recorde Quem bate o recorde? É, pô E qual é o recorde, Dodô? Não, eu quero ver o primeiro dos cujos aqui, depois eu falo o meu Quem tiver o maior, né, porra Ah, velho, não acredito Nove mil, dezessete mil Tem mais alguém ali na live? Pode comentar? Verifor, o cara gastou ponto pra caralho Ah, mas também, né? Fudeu, otário Para pra pensar quanto você vai gastar essa brincadeira, né? Quase as contas, hein? Ai, lá vamos, nós Vai tomar no cu, Dodô Cinco pontos pra caralho Só cinco Só custa dez Bom, no meu caso eu tenho vinte e cinco mil pontos Por enquanto eu tô ganhando Quantos pontos você tem, Luciano? Você consegue seus próprios pontos? Infinito É infinito Velho Você se usa hack então, é isso Se eu sou o dono do jogo Vocês estão vendo isso, né? Nem o dono Nem o dono joga justo Mas a questão é quando eu tô jogando, velho Você falou que é dono do jogo, velho Beleza, vê esse áudio aí, velho Ó, Luciano Você É corno É isso aí que você tem que colocar na cabeça Você é um corno Entregaste a paçoca? Não, eu não entreguei a paçoca Tanto que, ó Eu estou esperando por isso Ô velho, ô Luciano, cadê aqueles? Já tirou? Eu tirei a maioria que não tem, ó Só um Tu tirou aqueles lá de escolher personagem Do Tekken, essas putaria todas Eu não tava jogando mais Fiz merda Irmão Ó, só Só pra eu poder constar Agora eu tô com 24 A questão é eu nem sei o que cada um faz Porque como eu não tô ouvindo a tua live Eu não sei o que tiver pra conferir Já tá tronfoso É É É É É É É É Eu vou contar um treco interessante sobre essa live, tá? O Luciano quase não fez ela Velho Eu simplesmente O som do áudio fica mais O som do áudio fica mais Muito maior do que o jogo Do que? Você tá falando do emote? Não, do som dos áudios É É Tá falando do... Que eles resgatam É Sim Já sei lá Porra Otários Otários que me mandam tomar no cu É Olhem aí Se... Se os sons estão mais altos do que nossas vozes do jogo Você não tá ajudando, Cast Ah não, pera, ele só colocou Pan Ah tá, menos mal Menos mal Pensei que ele tava falando de eu tomar no cu Dito Ai 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 Ih Mas o Pan ali, ele tem... Tem som Ele tem... Ele tem som Parece Tomar no cu de novo Eu já ia falar Não seja por isso Ah lá vamos novo Às vezes eu me pergunto se tem uma cãibra nas duas pernas Quantos é que? Aí dador responde aí a pergunta Menos um Quantas vezes você quer tomar no cu? Menos um Já sei, divide por zero aí Vamos ver o que que o seu script faz Milagre Não faz Você sabe que vocês estão xingando uma criança, né? Velho, por que você tá forçando essa porra? Porque quando coloca aí, geral fica com pena e não xinga mais, tá ligado? Às vezes é muito pelo contrário You're gonna learn Eu sou apenas uma criança, parem com isso Velho Me deixem em paz, todo um bichinho Eu vou ficar triste, velho Ahn... Quatro... Meia, três, nove Tá bom esse cabelo novo por enquanto É mesmo né, ô Luciano? Coisa que no Monster Hunter Rise tem como fazer Colocar barba em pessoas de mulher Agora me diz no jogo que dá pra fazer isso Boa pergunta Vou deixar umaCI No tempo 0153 Eles fizeram todos querem E aí Olha só Ah, você não vai atirar não, né? Ah, tá. Ela fez barulho de engatilhar a arma insta. Ah... Ah, mas deixa eu equipar a escopeta. Eu esqueci de ver onde fica a munição que tá entrando na verdade. Esqueci onde fica a bosta. Você tá me tirando. Velho do céu. Jogar no Easy nesse jogo é só atraso de cabeça. Ué, não deveria ser o contrário? Opa! Aqui? Ok. Pô, se você segura o botão de ação pra abrir uma porta, por exemplo, se você aperta, na verdade, fica apertando, começa a mirar automaticamente. 46,93. 46,93. Mas... Quarenta e seis. Quarenta e seis. Segundo andar. Eu estou esperando por isso. A diferença é desgraçada na pessoa, não é? Valeu. A diferença é desgraçada na pessoa. 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 Coitado. A diferença é desgraçada na pessoa. 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 Porque... Nada, não. É, de novo me chamo de velho, pronto. É isso. Pra você, eu só sou um velho. Quer se pedir uma coisa, Luciano? Quer dar uma modificação de velho? Então pelo menos adquire um perna longa e fale, Que que é a velhinha? Que é a velhinha? Pronto, vocês ficaram muito fodas. Supostamente. Ok, eu fiz alguma coisa. Agora o que é, eu não sei. Medo. Tá, eu tenho que fazer mais missões de ranking Mestre. Tengo medo. Mas não tem nenhuma missão de ranking Mestre que vale a pena essa desgraça. Só as mais cinco, velho. Vamos ver se eu não vou tomar um meme fraco desse bosta aí. Memes? Esse tipo de carinha são? Memes uns são boas e outros não, velho. Memes não sejam forever alone? Fala com a galera aí quanta gente tem refrão. Parabéns da Costa, aquele rap divertido, tá? Quando você era criança? Adulto. Ah, então você é... Benjamin Gordon? Isso mesmo. Sai! Ah não mano, o cara agora vai me xingar porque eu sou Benjamin Gordon. Não, beleza. Tá todo mundo aqui de testemunho, tá Luciano? Vai me tratar mal essa merda. Suspeito. Tá, agora eu tenho que tomar um domo de resistência veneno. Será que não tem? Não, não tenho. Será que dá para fazer? Ai. Mano, tem de... tem de dango de tudo. Só não tem dango de resistência veneno. É muito legal. Agora é 30 minutos seguido. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Aí o seguinte... ... 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 Gostou? Não. Não. Help! Help! Você ouve essas vozes? Uma família de quatro foi cortada em uma espécie de espécie em esta rua. Qual? Faz speedrun jogando aqueles jogos do Zelda do console da Philips. Por que? Por que sim? Por que em específico da... Porque provavelmente ninguém deve ter jogado aquela porra direito e não deve ter poucos speedruns, você pode ser o primeiro. Tem poucas speedruns e eu não sou o primeiro. Então, 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 mas a sua chance de ser o primeiro é maior, entendeu, porra? É isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Você não quer estar entre os primeiros em alguma coisa? Dos speedruns? Você pode estar agora. Luz do mongoloide. Não! Eu falei a palavra que não podia! Ele deve ser o primeiro porque os últimos serão os primeiros. Aí, o Osorias veio com argumentos fortes. Eu não entendi o argumento, poderia falar de novo? Não adianta ser o primeiro porque os últimos serão os primeiros. Aí é foda. Vai tomar no cu, Dodo. Talvez você possa saber. Onde está o caminho para o céu? Eu estou muito desculpa. Esse lugar está apenas caindo. Eu estou muito desculpa. Esse lugar está apenas caindo. Luciano, eu vou te dar então uma ideia de outro speedrun então. Uma speedrun que você consiga fazer o Alan concordar com você com alguma coisa. Que você tenha gostado do seu tour. Por favor, se você for desculpa. Ou se você for desculpa. Se você for desculpa e visitar você. E algo que ele não vai concordar. Ou seja, você tem que fazer com que o Alan concorde que Devil May Cry não é Resident Evil 1. Mas parece que ninguém quer você levar. Você acha que você consegue fazer um speedrun disso? Não. Por favor, sugira o speedrun de Tekken 3. Mocodin para o... Eu vi o que você fez. Como é que é? Ele está pedindo para você sugerir para eu fazer speedrun de Tekken 3. Ah, então faça então. Faça. Ele falou para você sugerir, não para você mandar eu fazer. Não, faça. Faça. Eu estou mandando agora. Eu não sei qual é a parte ruim de fazer isso, mas faça. Beleza. Não sei qual é a parte que eu... Mas faça. Eu não sei qual é a parte ruim disso, mas faça. Isso é ruim? O que que é ruim agora? Você fazer essa... Essa speedrun de Tekken 3? Talvez. Agora vocês me deixem em paz, bichinho chato. Deixa eu caçar o meu grade rogue. Vai ter... Vai ter... Mesmo lives... 500 seguidores? Não. Fake news. Mentirada. Tudo mentira. E derivados. Vai ter sim, gente. Vai ter sim, gente. Caluniadamente. O Luciano falou que se ele conseguir mais de 1000 seguidores na Twitch até o fim desse ano, Ele vai fazer a speedrun mais foda da história, tá? Um quê? Ah, a speedrun mais foda da história do quê? Speedrun de copse para, né, porra? Uma speedrun que ninguém nunca viu, tá? Você é ninguém, pelo visto. Te enviarem a roupa também, não? Parar pra pensar que eu só conheci Copse Party por causa do Luciano e ficava fazendo essas lives desse jogo. Que isso, cara? A questão é, tu já chegou a aparecer em algum top, Luciano, do Copse Party? Tipo assim, no top 3? Tirando o capítulo, acho que 1 e 2, eu acho. E o resto eu tô em... Top 3, assim. Caralho! São quantos capítulos mesmo? São 16? São 5. 16, beleza. Já vi, sim. Kimitachi, nossa. O cara lembra, tá? O cara lembra, tá? Kimitachi. Seiko! Hiruno! Mas nas versões... De PC... Esquipar tão rápido que nem toca o dialogo, então... XD. Ué, só um jogo do Copse Party que é bom, Luciano? Porque falaram que tem o quê? Uns dois, três jogos? Ou tem muitos jogos? Assim, do... Que contam a mesma coisa... Ah. São... Tipo, tem um PC de 98... Tem... Tem de 2011... Que é o Daishin? É, tem a de PSP de 2010... E tem a de 2021... Que é... A melhor item de 3DS... Então tá, então a melhor versão é essa de 2021... É, porque tem o skip, né? Para speedrun... Tem... Na tela... Mostra os itens que você tem, não precisa abrir um inventário... É... Ele é o mais atualizado, então? Pode-se dizer que sim... Pode-se dizer que sim... Tem muitos, mas nenhum é bom... É... E... Copse Party tem continuação? Ou... Alguma coisa parecida? Ou é só essas versões melhoradas? Ixi... Vai lançar mais um Copse Party? Copse Party 2? O segundo 2? Porque o primeiro 2 o pessoal descontinuou depois do primeiro episódio... Ninguém gostou? Não sei... Mal ouviu-se falar dele pra ser honesto... Eu ainda acho bizarro, sabe o que? Copse Party foi responsável da música californiquense existir... Não a música em si, né? Mas... O... O ritmo dela... Eu estava esperando por isso! Eu não sou com esse... Mas tem... Eu só inventei um anime... Falei... Ah, tem um anime também que reconta a história do jogo... Só que... Só uma linha, né? De... De acontecimento, né? Um final mesmo... É literalmente tipo... O pior final possível... Sabe o que é foda? Hã? Se fosse fazer outros finais... Será que ficaria tão bom? Se eu fizesse o final verdadeiro depois do final ruim... Por exemplo... Mas o final verdadeiro é sair todo mundo vivo, não é? Ou não? Não... Não é que nem a 2 down então... Exato... É óbvio que vai fazer merda, né? Pior que eu não sou muito fã desse tipo de jogo... Não é nem de... É... Nem esse tipo de RPG... Tipo assim... Na verdade é assim... Esse tipo de RPG... De... Como é que fala? RPG Maker, né? Não tem um nome específico para isso? Eu jogo de RPG Maker mesmo... É mais... Então esse é o nome... Porque o copo se para ele é mais a andar e conversar... Certo? E tem alguns puzzles, não é? Puzzles, exato... Os instantes de combate... No máximo só uma fugida e acabou... É... Fugida, puzzle... E história... Certo... É... 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 Basicamente a mesma coisa... Esqueci aqui no Take-A-T Ah... Esqueci aqui no Take-A-T Então... Por isso que eu não vou... Não sou muito de querer focar nesse tipo de... De jogo... Tá achando que isso é... Que é Rigorache? Aí eu boiei, velho... É isso... E você acha que é? O quê? Que é Rigorache? Ah, no jogo... É basicamente tudo é na Store... 3KD 9 e 1 grama de outra coisa... Sabe um treco... Interessante que você me falou, Luciano? Ah... Você falou que no puzzle lá do shopping... Eu... Eu tenho que ter lido Shakespeare, certo? Sim... E um dos puzzles, no caso... Beleza... E um dos puzzles... Beleza... Shakespeare... Ah... E é lembrar que não é só ler Shakespeare... É ler Shakespeare e saber inglês... Correto? Ah... Por que saber inglês? Porque esse jogo está em inglês, correto? O Silent Hill... Um dos idiomas originais é inglês, correto? É... Fige que você está jogando na versão de PS2... Ou seja... Tem que já saber inglês também... Pra você não se ferrar tanto, velho... Isso que é bizarro... Não é tão bizarro assim, não... Ah, mano... Pega na época do Silent Hill 3... Mano... Duvido que os caras manjaram tanto de inglês quanto hoje em dia, velho... Poucio... CEO do Sex 2... E aí, Chef? Naquela época... Naquela época quem manjava de inglês... Provavelmente um disse ao outro lado... Ah... Se você... Liga só, cara... Tipo o Sora... Eu duvido que o Sora sabia, tá ligado? Inglês... Naquela época... Época de Silent Hill 3? Isso... O Sora nem tinha existido, tá ligado? Se liga só, velho... Na quinta-feira agora estaria em terra as cariocas... Vamos arrumar algo de novo... Olha só... Cuidado pra não ser que nem a Japinha que foi pro Brasil num show gravar... O... O show todo e acabou sendo roubado... Filha da puta... Acho que eu não te mostrei esse... Esse vídeo não, né Luciano? Não... A Japinha que tava gravando um show e... Não aparece uma mão e rouba o celular dela... Aí ela fica tipo assim... Ah... Que aconteceu? Onde foi? Engraçado pra caralho, velho... Engraçado e triste... Tu... Tu vai vim pra cá... A... A que motivos, Monster? Tu vai ficar... Por um tempo, tá ligado? Sei lá... Tu vai... Trampo... Tu vai ser mais rapidinho mesmo... E aí que papinho... Rapidinho... Papinho, hein... Sei não, hein Luciano... Parece o aniversário de um camarada meu? Se eu for... Se eu realmente fosse pro Rio... Pro Rio de Janeiro... Seria pra cobrar o Luciano, velho... Rapidinho o que? Papinho, tá de marola? Ué, velho... Não falei comigo, velho... O cara já tá interpretando aí, velho... Coisas erradas aí, velho... Tropa do talado... Estravando... 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 É Luciano... Quero dar uma rapidinho então, né? Ah não, me lembrei daquele rap lá do Sonic... Versus o... O Mario... Sete minutos... Onde o... O Mario manda... Ele vai dar uma rapidinha... Ok... Legal, mano... Cê se te contaram... Sonic... Cê não tem pau... Bruh... Ah... Ele é barra, mano... Nostalgia, né, velho... É... O... O Soros tá pedindo pra você respeitar ele... Porque ele é mais velho que tu... Ele poderia ser seu tio mais novo... Quantos anos ele tem? Aí cê pergunta pra ele... Vão lá, Soros... Quantos anos cê tem então? Meu maior medo é ir pro RJ... Não, não... Esse não é só o único medo não... É o medo de todo mundo aqui no Brasil... Não vou arrumar nada esse sábado... Boa... Mas quem disse que eu tava atacando esse? Caraca, o tamanho desse fera da puta... Porque sabe da festa justa, né? O que foi, meuzinho? Já vai sair? Tchau, meuzinho... Morreu? Morreu... Tchau, meuzinho... Provavelmente o sofá deve tá quente... Por isso que ela saiu... Quantos graus aí ainda dá? Trinta e poucos... Não, mas agora falando sério... Agora deve tá mais... Deve tá menos de trinta agora... Uma média de vinte e oito... Pode vinte e seis... Todo mundo mora onde? Minas... Isso, Luciano... Passa meus dados pessoais, tá? Pra esses band doentes... Ficam me xingando... Bom, pô... Cê viu que o cara reclamou aí... Que eu falei o estado que ele mora... É... Daqui a pouco os caras vão... Vão começar a me caçar... E vai... Vai aparecer um dildo... Na porta da minha casa, tá ligado? Tá pedindo? Não... Não... Se não, não... Pareceu meu suspeito aí... 50 centímetros pra cima, tá? Tamanho hidrante, se for possível... Beleza... Su... 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 Tive menos em setembro aí ó... Cê podia se encontrar com o Soras velho... Me responde quantos anos você tem... Caso tenha... E aí, Cassol... Eu não leio... Eu quero ver se cê é tão velho assim... Quanto eu... Pra eu ter que te respeitar... 30... Tá bom... Ele ganhou de mim... Então eu tenho 23... Pois é... Quase que eu passei retorno... Boa... Tô acertando muito, bicho... Tô acertando muito... Puta que pariu... Não... Não... Caralho... A Christie... A Lua... É aqui... A Lua... O Pai... É aqui... O Hangman... É aqui... E o Fue... Eu gostaria de enxergar... Pra onde eu tô indo... Mas... Se eu não gosto... Enxergue... Tem precisa de visão Luciano... Não se tem nada né... Isso mesmo... O Pai... O Pai... O Pai... Aristóteles... Uma vez disse isso... Disse né... Isso... Afinal... Ele não era mudo... Tem que botar errado... Pai... Shotgun... Tem que botar o fumaço... Eu tava esperando por isso... É por causa do cheiro de puta fumaça... Devia fazer um dos melhores que teve na vida... FRAGO... Só pra pensar Luciano... Você poderia ser um desses filósofos... Tá ligado... Uma frase famosa... Porque, porque você não criou um ai agora? Uma frase pode ser reconhecida como ensinamento... Bicho, vai tomar no cu, Dodô não é uma frase filosófica, vou tomar no poço isso, tá? Eu já tinha que deixar avisado, tá, Luciano? Velho, por que Gord faz sacanagem comigo, velho? Peraí, você já tá na boa sorte final? Sim, imagino que você não esteja escutando um órgão, não, não, não um pouco, mano, 45 minutos mesmo, IGT, 1h03 RTA, Eu pensei que você tava na metade do jogo ainda, tá? Esse é meu tipo de chuva! Quando você falou do God, eu fui ver a boss fight, eu fiquei, não, não é, isso aqui já tá no final, velho. Deus não joga dados, joga dodos. Não, eu menti que essa foi muito boa, tá? Tá bom, a boss fight foi um pouquinho melhor que a última. Pouca coisa. Tá, agora sobrou enfrentar 3 monstros em uma... Mas você tava surpreso, Dodô? Acabou o jogo, Jorge. Não, eu realmente pensei que você tava na metade do jogo. Na metade do jogo? Eu não sabia que a speedrun era tão rápida. Não é possível que eu, Dodô, e eu sou participando de uma live que o cara conseguiu completar a speedrun na minha frente. Enquanto eu jogo Monster Hunter. Sim, é bem possível, né? Tava os 6 minutos, sim, RTA. Não sei o IGT. O IGT foi 51 em alguma coisa. Eu não sabia que tinha a versão IGT do Silent Hill. IGT é in-game time, velho. Ah, então quer dizer que no Dragon Ball é isso? Talvez eu tenha a game time, então? Velho, você não tá escutando as coisas que eu escutando. Meu Deus. Por que? Tá surpreso? Por que só? Minha primeira run foi muito ruim, velho. Minha run foi? Minha run foi quanto tempo? Foi quase 1h20. Agora é 1h13, por exemplo. Cara, eu acho que se eu jogar esse jogo normal, devia demorar umas 10 horas pra terminar esse reclamando de 1h20. É porque o meu objetivo era zerar rápido, né? O teu objetivo era zerar o jogo. É, mas você deveria pelo menos olhar isso e falar, nossa, terminei 1h20, putz, não é o tempo ideal. Mas pelo menos é alguma coisa, né? E se fosse o Dodô, ele demoraria umas 10 horas. E se fosse um cego, seu pai nem ia terminar. Você deveria começar a se autovalorizar, Luciano. Sabia? Às vezes nem sempre ser o melhor significa ser o que tem a melhor pontuação. Ou o menor tempo. Vai, fala. Falei pouco, mas falei posto. Significa assim. Sorazinho. Ah, mano, o Soraz tem 30 anos, velho. Quem tem 30 anos já é doente da cabeça, já tá fudido de CLT e afins, tá ligado? Só uma brincadeira. Eu estou desculpa. Quer saber, Sorazinho, você tem 30 anos, tu provavelmente já deve ser mal de cama, pronto. Bro, do nada, velho. Joguei na lata. Estou achando que você é coach motivacional e isso aqui é uma competição. O vencedor destrói o perdedor. Nenhum dos kids desgraçados que me destruíram no CS fizeram eu morrer na vida real, tá? Eu fiz melhor. Eu comi a mãe deles. E agora eles têm outro irmão. Vocês viram quantos minutos deu, velho, no final? Deu 46 minutos e quantos segundos isso que eu perguntei? Quantos segundos deu? Eu não consegui olhar na hora. Quando eu olhei, eu só vi os minutos e não consegui. Não te mataram por fora, mas e por dentro? Eles não conseguiriam me matar por dentro, porque eu já tomou tá um bom tempo. E isso foi muito cringe. Também não vi? Acontece. Ué, clipe então, porra. 46,05. Aí um dos tempos já feitos, tá? Luciano, coloque de exemplo outras pessoas, tipo eu. Comparar 46 minutos com alguém que demorei 10 horas. Ficou muito bom o tempo tirar um minuto. Como é que você jogou da dificuldade difícil? Jogou no Easy Easy. Ah, no Easy. Ah, é verdade, você tá reclamando que no Easy ele alocava os bichos. Qual que é o...